Eu fiz uma previsão, no clima do meu coração Uma vida de verão, depois de tanta chuva Num pedaço de papel, fiz um pedido pro céu E guardei pra ninguém mais achar Será que é pedir demais, alguém que goste de animais Que se entenda com meus pais, recifre todos meus sinais E ainda faça o sol voltar Aí você me apareceu O bilhete que escrevi, Deus deu E fez você sob medida A encomenda da minha vida